Há um tempo para tudo, ele não para não Pra semear, pra colher, pra esquecer a plantação Hora de passar, te escutar, hora de guardar a viola no saco Há um tempo para tudo, ele não para não Tudo isso eu sei, mas não vejo a hora de te ver Tudo isso eu sei, mas não vejo a hora de te ver Tudo isso eu sei, mas não quero nem saber Tudo isso eu sei Quais as chances verdadeiras dessa vaca decolar Se o mapa do tesouro leva a outro lugar Somos muito diferentes, improvável par Algoritmo algum, ousaria nos ligar Tudo isso eu sei, mas não vejo a hora de te ver Tudo isso eu sei, mas não vejo a hora de te ver Tudo isso eu sei, mas não quero nem saber Tudo isso eu sei, mas não vejo a hora de te ver Mas enfim, mesmo assim, a tormenta perfeita não cai Atrai nuvens de metal, suspendendo a força gravitacional Tudo isso eu sei, mas não vejo a hora de te ver Tudo isso eu sei Tudo isso eu sei Tudo isso eu sei Tudo isso eu sei